Música Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Veador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênero de Deus, Nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Gerado, não criado, Com o substancial ao Pai, Por Ele todas as coisas foram feitas, E por nós, homens, e para a nossa salvação, Desceu dos céus, E se encarnou pelo Espírito Santo, No seio da Virgem Maria, E se fez homem, Também por nós foi crucificado sob o ponso Pilatos, Padeceu e foi sepultado, Ressuscitou o terceiro dia, Conforme as Escrituras, E subiu aos céus, Onde está sentada a direita do Pai, E de novo advira em sua glória, Para julgar os vivos e os mortos, E o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, E procede do Pai e do Filho, E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas, Creio na Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica, Professo o seu batismo, Para a remissão dos pecados, Espera a ressurreição dos mortos, E a vida do mundo que há de vir, Amém. Rebletos de esperança, Elevemos nossas preces àquele Que vem trazer a justiça e a paz, Clamando. Del Que vem trazer a justiça e a paz, O Ad-D-S a Lhávra Fy Al-Ard Kul-Liha Lekei júd-de-fí-há léóm al-álami lít-š-báb Ak-þr fá-k-þr Ar-Rajá Wán-N-S-Há-T al-Ras-U-Li Pelo Papa Francisco, por todos os bispos, pelos padres, diáconos e todos que de alguma forma são chamados a anunciar o Evangelho para que por sua vida e ministério nos ajudem a discernir os sinais dos tempos e viver a esperança, rezemos ao Senhor. Pelo Papa Francisco, por nossos países, porque na união com Cristo Senhor ensinam à gente e aos populares a viver na fraternidade e no amor reciproco, pregamos. Pelo Papa Francisco, por nossos países, por nossos países, Módlmy się w intencji Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. Niech ten tydzień łaski zaowocuje spotkaniem z Chrystusem i przyjęciem Go do naszego życia. Ciebie prosimy. Für alle Kranken, Gefangenen und Ausgestoßenen, möge der Herr ihnen Mut und Schutz in den schwierigen Momenten ihres Lebens schenken. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Por todas as víctimas do accidente de trem em Santiago de Compostela, para que el Señor conceda el eterno descanso a todos los que han perdido la vida, favorezca la recuperación de los heridos y dé conforto a las familias que lloran por sus entes queridos. Recemos al Señor. Muzyka 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 Muzyka